Olá, meu nome é Emiliane, eu sou psicóloga e sou psicanalista, tenho 10 anos de formação em psicologia e estou aí na minha formação de psicanálise, fiz pós-graduação na região Almeida, participou hoje do campo lacaniano do Rio de Janeiro e atuo enquanto psicanalista. Todos nós enfrentamos problemas no decorrer da vida, mas algumas pessoas têm dificuldade de saber quando procurar ajuda e qual tipo de ajuda procurar. Então hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre a diferença da psicologia, da psicanálise e também da psiquiatria. A psicologia é uma formação acadêmica, você estuda 5 anos e nesses 5 anos você vai conhecer várias abordagens da psicologia, várias técnicas que podem ser aplicadas, você vai conhecer os campos em que a psicologia pode atuar, como consultório, hospital, RH e aí você vai se familiarizar com esses campos e entender um pouco deles. Terminado o curso de psicologia, é muito importante que o profissional continue aí seguindo a profissão, continue estudando, ele precisa se especializar. Por quê? Porque nesses 5 anos de formação o profissão, o profissional vai ter um panorama geral, ele não vai conseguir aprofundar nas inúmeras possibilidades de atuação que ele tem. Então, terminado o curso de psicologia, o profissional continua a sua especialização, continua o seu estudo. Até porque para fazer o bom, um bom fazer, é preciso estar sempre ali implicado, estudando. A psicanálise não tem um fim, uma formação, um diploma. Não é depois de x anos que você consegue aí um diploma de psicanalista. A formação do psicanalista, ela se dá no divã. Então, é a análise pessoal do sujeito que possibilita que ele possa ser psicanalista. Além de um rigor aí no estudo teórico, participar de escolas de formação, grupos de estudos. Uma outra peculiaridade da psicanálise é que há supervisão. Então, os casos que o psicanalista está ali ouvindo, ele também leva para um psicanalista que tem mais experiência que ele, para ajudá-lo aí na direção do tratamento desse paciente. Os casos mais complexos, os casos mais difíceis para esse psicanalista. A psiquiatria, ela já é um campo da medicina e ela vê o sintoma de forma multifatorial, né? E uma das questões que a psiquiatria percebe em alguns casos é que há mudança que o orgânico influencia muito no comportamento. Então, a psiquiatria pode utilizar de recursos medicamentosos para tratar esse sujeito. É importante saber que cada uma dessas perspectivas possui um foco e uma abordagem, né? Não sendo uma nem melhor nem pior que a outra. O importante é a gente estar aberto a cuidar da saúde mental, a investir em si, né? E se você está aí interessado em se escutar, em colocar a sua saúde mental em primeiro lugar, me chama direto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.